Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galera, esse vídeo aqui eu bati 15 mil gosteis, eu vou fazer um episódio especial de todas as séries do canal no dia, mano, vai ser bem complicado, mas, mano, se a gente bater, eu vou fazer. Então, se bater, me dê alguns dias pra mim organizar tudo certinho, demorou? Então, eu espero que vocês apoiem aí embaixo do seu like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, já faz muito tempo mesmo que não tem nenhum ataque na vila, daqui a pouco vai dar mais um aniversário do Saruto e não vai ter nenhum ataque na vila, o que que tá acontecendo? Eu tô com medo, o que que eles podem estar organizando? Porque como o tio Sasuke falou, né, se eles estão quietos, alguma coisa eles estão armando. Ai, tá, tudo bem, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, eu preciso ir lá continuar o treinamento do Saruto, porque ele vai ser muito importante na guerra, né? Mas eu tenho que lembrar também que ele é meu filho, né? Ontem, no treinamento, o tio Sasuke falou uma coisa que é verdade, eu não posso forçar tanto ele uma coisa. Sei que ele é muito forte, que ele é a junção dos dois clãs mais fortes. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque um dia eu quero ter uma família feliz como meu pai tem nessa foto. Mas tá... Porta? Essa hora? Meu Deus, essa hora, meu Deus do céu. Ai, quem será? Tá... Filho? Oi pai, oi, 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 oi! Por que você não tá na casa da sua mãe? Mamãe, não deu a te fazer nada. Pra ela eu tenho que ficar brincando com o brinquedo. Você me treina, é mó legal. Você gosta de ficar aqui na minha casa, filho? Sim. Eu quero morar com você, papai. Tá, entra aqui, Saruto, eu vou te mostrar a minha casa. Então, você nunca entrou aqui, ó. Não mexe em nada, tá bom? Não mexe nisso, meu amor. Não, não, não. Saruto, não, não, Saruto! Não, agora eu sou o Hokage! Ha-ha! Uhul! Saruto, por favor, não quebra nada, por favor, por favor. Se você quebrar alguma coisa... Não, 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 Saruto, 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 Saruto. Para, meu pai, meu... O seu avô, o seu avô, o seu avô não vai ficar bravo com você. Ai, tá bom. Só porque eu sou o Hokage, mas eu não vou te tirar a roupinha, não. Você me deu a roupinha. Não, eu vou ficar aqui só com a calça. Saruto, devolve isso, Saruto. Meu Deus. Saruto, devolve isso, é do seu avô. Ai, tá bom. Vou devolver. Meu Deus, não posso te fazer nada. Ai, meu Deus, filho. Se você não conta isso é importante para a vila, eu vou te apresentar a minha casa. Mas você não pode mexer em nada, tá bom? Promete? Prometo. Tá, ó. Aqui é umas coisas do meu pai, alguns livros do meu pai que ele usa para... Para as coisas de Hokage dele. Eu não entendo muito bem disso também. Sai daí de cima, Saruto. Nossa, papai. Aqui é um computador onde eu e a sua tia Rimaora entram, às vezes, tudo mais. Você não tem idade ainda para entrar. Você não entra no computador, não. Ai, tá bom. Aqui é uma mesa que a vila deu para a gente, Saruto. Então, é uma mesa de sinuca que a gente nunca utilizou. Aqui é a cozinha, ó. Onde a gente come. Ó. Onde a gente come. Nossa, tem bolo, bolo! Ai, tem... Tem dinheiro de bolo! Ai, meu Deus do céu, pai! A mamãe nunca deixa comer bolo! Meu Deus, por favor, pai, por favor! A sua mãe não deixa você comer bolo? Não. Ela fala que não é para ninja que eu vou ficar fora de forma, igual o Jude. Ai, filho, você pode comer. O papai come de tudo. O seu avô, Naruto, comia todos os dias ramen, filho. Você não sabe disso? Todos os dias ramen? Ele tem até um ramen com o nome dele. Sério? Eu quero experimentar! Quero experimentar! Quero experimentar! Quero experimentar! Você vai experimentar, filho. Pode ficar tranquilo, tá? Vem aqui. E aqui é basicamente o primeiro lugar da casa. Filho, cadê você? Filho? Ai, que susto. Tá. Aqui é o quarto do seu avô. O do seu avô e da sua tia. É ali, ó. Aqui é o quarto do seu avô. Não mexe em nada. Nossa, que quarto legal do meu avô, meu Deus! E aqui é o despertador do seu avô, filho. Ai, meu Deus! E esses quadros aqui na parede, pai? Quem que... Quem que são esses? Ai, meu Deus, filho! Esse é seu tio Sassi, quando ele era bem, bem mais novo. Esse daqui é a sua tia, não. Seu avô, né? A sua avô Sakura, ó. Olha como eles eram. E aqui é seu avô Naruto. Seus três avós aqui e o sensei deles. Ai, meu Deus, que legal! Tá, tá. Vamos ver o meu quarto agora que eu preciso ir fazer algumas coisas daqui a pouco, filho. Porque você nunca veio aqui. Acho que você já veio no meu quarto, né? Ai, eu já vim sim, pai. Tá, vem aqui. Aqui tem todos os quadros. Todos os momentos do seu avô e meu, sabe? E aqui... Cadê você, Saruto? Saruto! Ai, tá. Por que você tem que pular tão alto dentro de casa? Eu não consigo controlar, papai. É mais forte que eu. Ai, tá. E aqui é o meu quarto. Você conhece já, né? Você aqui é seu pai quando ele era criança e tal. A nossa família. E é isso. Calma. Eu... Eu tô sentindo alguma coisa. Saruto, fica aqui. Saruto, fica aqui. Eu tô sentindo uma energia. Vindo... Vindo de cá. Saruto, fica lá dentro, Saruto. Já falei pra você ficar lá dentro. Não. Eu vou junto. Saruto, já falei pra você ficar lá dentro. Que energia é essa? O que é isso tão poderoso? O que é isso? O que é isso? O que é essa energia? Meu Deus. Saruto, sai daqui, Saruto. Sai daqui. Não, pai. Eu vou junto com você. Saruto, sai daqui. Tô falando pra você sair daqui. Não vou sair. Meu Deus do céu, viu? Saruto, aqui, você tá me ouvindo? Saruto? Saruto, me responda quando eu vou lá com você. Ai, pai. Nossa, pai. Eu entrei no bolo de batalha sem querer. Eu não tô entendendo, pai. Por que eu fiz isso? Ai, eu já entendi. Eu já entendi. Saruto, aqueles caras ali embaixo. São Otsutsuki. Coisa que eu acho que você também faz parte. Por isso que eles tão aqui, entendeu? Então é por isso que você entrou nesse modo de batalha. Eles devem... Esse modo de batalha não. Esse modo seu, que eu até hoje não entendi o que que é. Eles devem tá te procurando, Saruto. Porque eles devem ter cedido a sua energia. Então você fica aqui enquanto eu derroto eles, tá bom? Tá, fica aqui, Saruto. Não vai junto. Tá. Vocês não vão pegar o meu filho. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. E sai de perto do meu filho também. Saruto não desceu aqui. Saruto, sai daqui, Saruto. Saruto. Saruto, meu Deus do céu, filho. Sai daí. Sai de perto do meu filho. Rasenga. 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 Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ajudar meu filho. Tenho que ajudar meu filho. Rasenga. 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 Meu Deus, eles são muito. Eles são muito, eles são muito, eles são muito. Tá. Ai, meu Deus. Cadê o Saruto? Cadê o Saruto? Saruto. Meu Deus, tem uma... Não, 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 não. Isso não é dele. Isso não é dele. Não é possível que é dele. Cadê o Saruto? Eles levaram o Saruto. Eles levaram o Saruto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pai, eu tô aqui. Filho, você tá bem? Tô. Por que que você me desobedeceu, Saruto? Ai, pai, desculpou, desculpou. Por que você me desobedeceu, Saruto? Eu queria provar pra você que eu sou forte. E você viu que eu consegui derrotar um. Filho, você não tem noção quão poderosos eles são. Eles são o Totsuki. Eles são muito fortes mesmo. Eu não sei como você não morreu ou foi capturado porque eles queriam você. Filho, me escuta aqui. Ó, senta aqui comigo. É uma coisa de pai pra filho. Você não pode... Me ouve muito bem. Eu tô falando isso pro seu bem. Papai sempre vai querer o seu bem. Você não pode ir assim pra cima dos outros, filho. Pra provar que você é forte. Você é uma pessoa muito forte. Você vai ser um dos ninjas. Se não for um ninja mais forte que eu. Os seus dois avós. Que todo mundo que você pode imaginar, filho. Então você não pode se colocar em perigo. Você entendeu? Entendi. Eu vou me cuidar mais, pai. Eu prometo. Eu acho bom, filho. Porque isso é muito perigoso. Agora, você vai pra casa da sua avó, Sakura. E só vai ficar lá, tá bom? Depois você vem em casa. Ai. Tá bom. Desculpa. Até, pai. Ai, meu Deus do céu. Aonde que esse moleque tá na cabeça? De ficar enfrentando o Tutsuki comigo? Nunca vi. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nunca vi um menino dar tanto trabalho igual ele. Ai, meu Deus. Se eu tirar esse mole do Kurama, antes que alguém veja... Vou chegar aqui na casa do Boruto agora. Tio Sasuke, o que você tá fazendo aqui? É, eu tava rondando aqui, daí eu vim visitar você. Você não sentiu nenhuma energia diferente na vila? Lógico que eu senti também. Eu tava vindo pra cá também pra ver isso. Era o Saruto, alguma coisa aqui? Não, tio Sasuke. Era alguns outros Tutsuki. Não, mentira. Não, 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 não. Era. Mentira. Era, mas eu já derrotei, tio Sasuke. Eu já derrotei eles. Você derrotou? É, digamos que eu tive uma pequena ajuda. Como assim? Quem ajudou? Foi o Mitsuki? Não. Foi a Sarada? Não. Chuta, quem que você acha que é? Naruto? Não. Gara? Não. Nossa, o Gara tá lá na vila do deserto. O Kakashi? Não, o Kakashi tá velho já, tio Sasuke. Ah, quem pode ser? Ah, ninguém. Não tem ninguém mais pra ajudar. Te dou mais um chute. Ah. O Saruto. O Saruto? Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Como é que ele tá? Cadê ele? Ele tá machucado, deixa eu ler. Ele foi pra sua casa já, lá com a Sakura e com a Sarada. Mas ele se machucou? Tio Sasuke, tinha dois Ototsuki em cima dele e o restava em mim. Ele conseguiu derrotar um e o outro eu salvei ele, mas ele conseguiu sobreviver a isso. Tem noção disso? Meu Deus. O Saruto conseguiu sobreviver a esses caras? Conseguiu, tio Sasuke. Com tão pouca idade. Você tem noção disso? Ele entrou do nada no modo de batalha. Não sei se é o modo de batalha, é aquele modo branco dele, sabe? Aham. Ele entrou naquele modo, ele foi pra cima deles com toda a confiança do mundo, tio Sasuke. Você tem noção disso? Ele tá muito forte mesmo, ele tá muito forte. Ei, ele veio aqui falando que ele quer morar aqui em casa, tio Sasuke. Morar? Contigo. O que foi? Não, nada, não. Não, nada. Eu só quero ver você cuidando dele. Você acha que eu não sou capaz de cuidar dele? Ah, não, não, não. Lógico que não. Você é um cara que cuida bem, muito bem. Você acha que eu não sou capaz de cuidar do meu filho? Sai com esse razenga aí. Ai, tá, tio Sasuke. Mas eu tenho uma teoria por que eles estavam aqui, sabia? Aham. Quando o Saruto entrou naquele modo branco dele, sabe? Aham. Muita gente deve ter sentido aquela energia de muito longe. Pode ser, verdade. E eles vieram atrás pra ver o que que era, sabe? Eu tenho essa teoria que pode ser isso. Sim. Então é isso, tio Sasuke. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado do que ele vai fazer. Porque eu falei pra ele, eu dei um esporro nele. Dei uma bronca nele. Eu vou dobrar a segurança agora em volta daqui da cidade. E mais uma coisa, tio Sasuke. O que? Você sabe que tá chegando no aniversário dele, né? Nossa, é verdade. Você sabe que ele vai fazer três anos. Três anos ele consegue fazer tanta coisa. Você tá vendo a noção disso? Tio, tu... Aquela vez tu tinha quantos anos mesmo? Quando eu comecei a te ensinar? Ah, acho que eu tinha uns seis, sete, tio Sasuke. Nossa, então ele vai ser duas vezes mais poderoso que você, Boruto. Tá falando que ele vai ser mais forte que eu? Vai. Quê? Vai ser mais forte que você. Você tá falando que meu filho vai ser mais forte que eu? Vai. Que nem você mais forte que seu pai. Vai mesmo. Vai ser muito mais forte que eu, meu Deus. Ai, eu não consigo nem imaginar o que ele vai fazer, tio Sasuke. Mas tá. A gente tem que fazer alguma festa pra ele, tio Sasuke. Uma festa? Verdade. Vamos fazer uma festa pra ele. Ele merece. Só que a gente tem que redobrar agora a segurança na vila. Porque eles tão vindo de volta. Eu tô com medo... Por que a gente não faz uma festa num lugar... Por que a gente não faz uma festa num lugar escondido? Tipo, onde? Não sei. Eu vou descobrir um lugar bom pra gente fazer uma festa bem escondida. Tá bom. E fala pra todo mundo que fica com os olhos abertos. Que fazia seis meses que não tinha nenhum ataque em Konoha, tio Sasuke. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Então tá. Eu vou voltar pra casa e vou dormir. Eu vou avisar o Sai pra ele também ficar em volta aqui. Porque ele também é da polícia de Konoha. Você sabe disso, né? Mas não era só o tio que era da polícia de Konoha, não? Ah, agora o Sai também é... Ele é investigativo. Ai, meu Deus. Tá bom, tio Sasuke. Vou lá. Você ouviu ele essas coisas de polícia de Konoha? Ai, meu Deus.